Oh, estou falando pelo rádio Fantasma responde a todos Evidência com o MF Testemunhar evento paranormal Caminhar sobre o sal, está tranquilo Eu já vou começar aqui por cima Depois eu desço Kazumi já showou se já tirou foto Tchau 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 Nossa, Kazumi está andando por dentro de mim Está uma confusão Isso daqui é o livro Da escrita fantasma Kazumi Você colocou ele aqui? O girador está na garagem Alguém colocou o livro de escrita fantasma aqui em cima? Eu acho que esse é o livro do cenário mesmo Ah, tá Eu acho que não é aqui em cima não Aqui em cima acho que não é não, tá Eu tenho MF aqui MF5 MF5? Olha minha mão aqui, ó Ô louco Aqui está dando temperatura normal Mas, beleza Você pegou o MF5 É, tá dando 13 graus aqui Deixa eu ver 11 graus aqui em cima Vocês tiraram foto Vocês tiraram foto do MF? Eu acho que dá pra tirar foto do MF Tiremos do espelho Kazumi, apaga a luz quando você sai do ambiente Pra não dar shibu É, não é aqui em cima não Eu vou descer e vou procurar embaixo Então, eu acho que dá pra tirar foto do MF5 Definitivamente não é aqui embaixo Não é aqui no porão Não é aqui no porão Não é aqui no porão Não é na garagem Tá ruim de achar esse, hein Achei Achei 2 graus 0 graus Achei Achei E aqui na lavanderia 5 graus 3 graus 2 graus É aqui Lavanderia aqui, ó Ali na lavanderia 5 graus 5 graus 0 graus É aqui 1 grau 1 grau É aqui, tá Eu vou deixar o termômetro aqui fora Pra gente ver se pega negativo Deixei a câmera Deixei a câmera Em cima da pia Do lado do termômetro E vou pegar o restante do equipamento Pra levar aí pra Pra área de limpeza Já estou levando sal Se quiserem levar mais um Não tem problema Não tem problema Temos pegada Acabei de ver ele pisando agora no sal Cara, ele veio pra cima de mim, cara Que susto Lanterna, se vocês não estiverem usando a lanterna Por favor, apaguem Eu tô sem a pia Temos escrita O que que a gente tem? Escrita Impressão digital É MF5 Tem impressão digital? Tem também É Mille É Mille Então É, não vai ter mais nada Se for o Mille Não adianta tentar os outros Temos todos os objetivos Todos Tá tendo uma atividade nível 10 Eu não sei se é um ataque Não deve ser, mas Mas não foi agradável Não, não era ataque É Bom O que dá pra fazer Se vocês tiraram a foto do espelho? O Caso me tirou É, então não tem mais nada pra fazer Vencemos a partida A não ser que vocês queiram fazer mais alguma coisa Tentar tirar mais foto Teve tudo Teve tudo Testemunho De evento paranormal Teve tudo Cara, eu assustei Dessa vez, cara Por que? O que aconteceu? Por que? O que que aconteceu? Ele me fechou Lá dentro, mano Eu tava marcando as evidências Puta merda Eu assustei, cara Você tem que um dia Chamar aquele teu amigo Pra jogar também Verdade Verdade mesmo Ele nunca tá online, cara É bom que vai ter Dois medrosos Eu chamei ele pra entrar No serviço Dois medrosos